O fato de haver 919 denúncias, isso indica que as prisões não foram em vão, não foram completamente erradas. Tinha naquele grupo pelo menos quase mil pessoas que mereciam ser denunciadas, que cometeram atitudes perigosas contra a democracia. Mais do que isso, desses 919, 219 são por crimes mais sérios. Então, elas estavam se escondendo no meio dos outros. O que ocorreu? O que ocorreu ali, no dia daquela tentativa de golpe, eles fugiram para o quartel-general do Exército, que fica na esplanada dos ministérios, fica seguindo a esplanada dos ministérios. Fugiram para o quartel-general do Exército e o comandante do Exército não deixou que a polícia militar entrasse lá. Então, eles ficaram lá escondidos no meio dos outros. Usaram senhoras, etc. Os parlamentares bolsonaristas estão fazendo escarcel, indo lá, dizendo que tem senhoras. Tem senhoras, mas tem senhoras que também estavam envolvidas. Teve uma senhorinha que foi fazer caca nas dependências dos palatos. Quebrou coisas. E era traficante. Então, tem senhoras, mas tem senhoras que não estavam ali passeando nem fazendo compras. Então, isso daí mostra... O número de 219 respondendo por crimes mais graves mostra que ali estavam escondidos criminosos e que tinham que ser pegos. Então, foi uma atitude dura? Foi uma atitude dura. Uma atitude dura merecida tinha que ser. Infelizmente, eu acho que não tinha ali ninguém assim que estava passeando na esplanada dos ministérios naquele dia. Aliás, quem tinha um pouco de noção das coisas ficava de fora, porque eu não vou ficar no meio de um quebra-quebra. Então, quem tinha um pouco de noção das coisas ficou de fora, não ficou no meio daquela coisa. Eu acho que é isso. Infelizmente, teve que se prender muita gente para se achar, e vão se achar mais, para se achar os verdadeiros criminosos. E são muitos. São pelo menos mil que foram denunciados e duzentos e poucos por crimes mais graves. Que estavam ali, escondidos, usando os outros como esconderijo. A questão é que ainda tem poucas informações ou investigações dos verdadeiros patrocinadores e financiadores de tudo isso. É verdade. Verdade tem que ter. A Operação Lesa Pátria, que também está atuando, da Polícia Federal, ela tem ido atrás dessas pessoas. Mas, como alguns dizem, muito peixe pequeno sendo pego. Peixe grande mesmo não apareceu até agora. E o que o dizem é que deve ter peixe grande nisso tudo. Talvez o maior peixe esteja lá nos Estados Unidos, que é justamente as investigações envolvendo Bolsonaro, e que ele está no meio dessas investigações. Muitos falam da responsabilidade dele nisso. Você mesmo já falou aqui, Tales, que vê responsabilidade de Bolsonaro nesses atos do dia 8. Não tem como. Ele passou o tempo inteiro excitando os bolsonaristas a irem para a Esplanada, a se revoltarem contra as eleições, dizendo que as urnas eram passíveis de fraude, que estava havendo fraude nas eleições. Chamou os embatadores de vários países aqui para falar contra as eleições no país. Quer dizer, uma situação absolutamente inédita. Era o presidente da República no exercício do mandato, chamando embaixadores ao Palácio para mostrar que as eleições seriam fraudadas. Isso nunca na história. Como diria o Lula, nunca antes na história do Brasil. Então, isso nunca poderia ter ocorrido. Ocorreu e era o Bolsonaro por trás das coisas, incitando os bolsonaristas mais radicais. Muitos deles, pessoas limitadas, aparentemente limitadas, que acreditam que a terra é chata, que vão vir seres extraterrenos, que o Lula não é o Lula, é um sósia. Tão histórias aí na internet, e que tem alguém por trás disso. Dizem que muito das... Dizem, e já tem algumas comprovações, de que muito das redes sociais do Bolsonaro são controladas pelo Fini, pelo Carlos. Ainda tem mais essa. E teve durante o governo inteiro o gabinete do ódio, que servia para propalar ódio e rancor entre os bolsonaristas. Então, isso aí, inevitavelmente, vai acabar chegando no Bolsonaro. É inevitável. Então, vamos ver. Esperar vai acontecer. Já todo mundo, inclusive os juristas, dão como certo que ele vai sofrer, ele vai se tornar inelegível nas eleições de 2026, até o PL estar dando isso como certo e estar preparando a Michelle Bolsonaro. Só que ela, com essa história das joias, eu acho muito difícil que ela saia disso limpinha. Porque ela não foi tão traída assim pelo marido. Não sei o que ela vem e diga, olha, meu marido é um traidor completo. Mas aí ela vai enfrentar a ira da família Bolsonaro.